Amigos do Araras e Belinha e Comitê de Bacias vão discutir a mineração em Piuí. Na próxima quinta-feira, 29 de junho, às 18h, o auditório do IFMG Piuí, o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco e o movimento Amigos do Araras e Belinha vão realizar audiência pública para discutir a mineração na região de Piuí e Alto São Francisco. Como o jornalismo da Onda Oeste vem noticiando, empresas com interesse em explorar minerais no município de Piuí estão com um processo de licenciamento bem adiantado dos órgãos reguladores. A FME Minérios e Jazidas Minerais é uma dessas empresas, com processo adiantado para explorar minério de ferro na região do Araras. Diante da iminência da chegada de mineradoras, o grupo Amigos do Araras e Belinha se mobiliza para impedir a extração, alertando que o processo pode trazer graves consequências para a saúde da população e prejudicar o turismo no município. Aqui no programa do Meio Dia, nós recebemos o guia turístico Ricardo Guia, membro do movimento Amigos do Araras e Belinha. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Ricardo. Ricardo, faz um resumo para nós dos últimos acontecimentos, o movimento Amigos do Araras e Belinha. Por exemplo, vocês têm acompanhado a tramitação dos processos das mineradoras nos órgãos competentes. Houve avanço ou não? Como que o grupo tem agido? Quais são as últimas novidades? Nós temos feito um acompanhamento quase que diário, junto à ANM, sobre evolução de status no processo das mineradoras em relação à obtenção da licença ambiental e junto ao Sucran. Infelizmente, numa dessas novas, nossos acompanhamentos, nós verificamos que está chegando uma outra mineradora, que eu não vou citar aqui agora, porque nós estamos fazendo o volume do hoje do dossiê, que aí já vai incluir essa mineradora. Mas eu posso adiantar a todos os ouvintes que o pedigree dela é fantástico. Ela é oriunda de... Qual a cidade bonita? Tem Mariana... Brumadinho. Então, ela começou as suas ações em Brumadinho. O que aconteceu em Brumadinho? Um acidentezinho violento, né? Cuja Samarco abriu falência para não precisar pagar ninguém as dívidas que ela contraiu. Então, a gente já sabe mais ou menos com quem a gente vai lidar. Mas isso vem no dossiê número 2. Tá certo. Pois é, Ricardo. Em relação ao abaixo de assinado, já foi atingido o número mínimo de assinaturas? Na verdade, não havia um número mínimo estabelecido. A gente queria até usar essas assinaturas como um termômetro no número de adesão ao nosso movimento. Hoje, nós estamos esbarrando, mas bem próximo a 7 mil. Juntando as assinaturas virtuais e as assinaturas presenciais que nos surpreenderam bastante positivamente. Então, a gente está percebendo que a população que não sabia desse movimento, até ela está se engajando dentro das possibilidades, né? Porque é um pessoal que mora mais na parte da periferia da cidade, na roça e tal. Muitas vezes não tem acesso à internet. Então, eles têm procurado saber o que está acontecendo na feira, onde o Alessandro tem a barraca dele lá. Ele vende as camisas, pega assinatura. Então, ele está sendo um ponto de divulgação do que está acontecendo. E, para nossa surpresa, esse valor, esse número de assinaturas que nós temos hoje, além de superar o número total de votos que os vereadores tiveram, bate mais de 20% da população ativa de Pinho e I. Ou seja, é representativo esse movimento? Eu acho que bastante, né? Que se você pega o percentual de uma pesquisa para a eleição presidencial, que era 1,5% da população brasileira, por 20% de uma população ativa, é bastante coisa, é uma amostra bastante fundada de que as mineradoras não são bem-vindas. Tá certo. Ricardo, o Grupo Movimento Amigo do Araras e Belinha elaborou um dossiê-denúncia, denominado Ameaça da Mineração na Bacia do Ribeirão Araras. Esse documento foi entregue para quem? Olha, nós entregamos ao prefeito, juntamente com um pedido de audiência. Isso foi no dia 5, né? No Dia Mundial do Meio Ambiente. Até hoje não tivemos nenhuma resposta por parte do prefeito. E eu faço aqui, prefeito, a ratificação do nosso pedido. Continuamos aguardando a sua chamada, a nossa chamada, né? A sua presença para que a gente possa conversar. Então, o dossiê, ele trouxe muita informação baseada em fatos, não em falácias. Porque o que aconteceu aqui na cidade foi, como cultura reativa, a população do Brasil, ela só se posiciona quando acontece alguma desgraça, alguma tragédia. Nesse caso, foi a mesma coisa. Nós levantamos a bola para que fosse tomada alguma providência proativamente. E, infelizmente, a população não tem palavra aqui, não tem voz. Ou seja, não fomos procurados por nenhuma mineradora. Uai, a população da cidade não é voz? Não é um polo de uma questão que envolve a cidade, a saúde das pessoas, a qualidade da água que se vai beber? Aí eu traço um paralelo, porque eu vim do turismo, sou do turismo. O turismo, a médio e longo prazo, ele cada vez mais arrecada ICMS. A cada ano que ele vai ampliando a sua barreira, os seus tentáculos, como agora a gente tem a rota da pescaria, o circuito de pesca de Pinhuí, que é muito bonito, é um passeio que vale a pena, isso tudo vai trazer turista de forma a aumentar a participação no ICMS, preservando o meio ambiente. Em detrimento da mineradora, que chega de uma vez só, aporta muito dinheiro, destrói tudo, e quando vai embora, só deixa buraco e vazio. Por quê? A agricultura familiar não deu conta, porque o metal pesado acabou com a agricultura dele. As cafeeiras também vão abrir mão pelo mesmo motivo. O leite vai ser contaminado, provavelmente o queijo canastra também será. Quer dizer, até o nosso maior patrimônio vai ser perdido. Isso há de ser ponderado. Vamos começar, gente, a ver e a perguntar o seguinte, nós precisamos de mineração aqui? Eu acho que eles é que precisam de minério, mas nós não precisamos de mineração. Nós vamos muito bem, obrigado. A cidade tem um PIB muito bom. Existe miséria? Não. Eu ainda não vi em Pinhoí miserável. Eu vejo pobre, mas que se alimenta. Pode ser da forma inadequada, mas ele come. Ele come o arroz com feijão e farinha, mas come. Agora, miséria, miséria, graças a Deus eu ainda não vi. E isso nos coloca na seguinte situação. Eu não preciso de mineração para nada. O turismo, se ele segue o rumo que ele está tomando, em pouco tempo nós vamos ter uma receita excelente para a cidade, gerando movimentação na economia de comércio, serviços, pousadas, hospedagens, serviços de 4x4, passeios de lancha. Então, você começa a movimentar a economia como um todo. Não só através do INSS, mas o dinheiro vivo que ela traz para a cidade. Tá certo. E do início do movimento até hoje, Ricardo, como que a população tem se comportado sobre a vinda das mineradoras aqui para o PIB? E qual o retorno que você e os membros do grupo estão tendo? Bom, no início, veio assim um enxurrado de pessoas a favor, porque nós nunca restringimos a entrada de ninguém ao grupo. Então, tinha gente contra, tinha gente a favor, tinha gente de espionagem, tinha tudo. Tudo no mesmo saco. Então, o que acontece? Se você começa a passar todas as informações, indiscriminadamente, você começa a mostrar que você não tem medo, que você está de peito aberto e jogando com a verdade, trazendo informações de fato. E, desde o primeiro momento, nós falamos que tínhamos comprovações factuais de que nós tínhamos provas do que estava acontecendo, em detrimento do prefeito, que negava constantemente a vinda de mineradores. Pelo menos, ele não tinha sido procurado. Até que, uma semana depois da entrevista que ele concedeu dizendo que não tinha nada, coincidentemente, ele recebeu a portas fechadas, o pessoal das mineradoras, e aí, no dia, veio aqui, no Andoeste, falar o que falou. Então, é um pouco complexo. Muita gente se decepcionou com a postura. Alguns saíram do grupo porque acreditam ou acreditavam na fala dele. Mas, infelizmente, o que a gente está vendo é que as pessoas estão vendo que o que nós estamos falando é verdade. Infelizmente, por quê? Porque é verdade. E a consequência de tudo isso que vem junto com a chegada da mineradora são só coisas que acabam com a qualidade de vida que eu sempre busquei e que o Pio Inhense sempre teve. Talvez, por isso, tenha havido um certo acomodamento. Por quê? Porque eu, de fora, já vivi em Rio, Brasília, São Paulo, então, cidades grandes, onde você valoriza cada centímetro quadrado de verde. Porque você só tem concreto em volta de você. Quando eu vim nessa cidade que eu vi um centímetro quadrado de concreto e o resto tudo verde, eu, gente, o paraíso é aqui. Aí vem alguém tentar tirar isso de mim? Da população? Não. Podem até tirar. Mas não vai ser barato, não. A gente vai vender isso muito caro. Por quê? Porque a gente está lutando por qualidade de vida, por qualidade de água, por qualidade de ar. A gente está brigando, não é pela população que está agora, não. É o neném que está dentro da barriga da grávida. É o seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu irmão, seu tio, o idoso. A gente não quer aumentar a estatística de câncer que já existe na cidade, sendo detentora do título do maior índice de câncer da região. Então, é tudo que a gente não quer. A gente quer única e exclusivamente a preservação da qualidade de vida que nós temos até hoje. E o grupo, como você perguntou, tem sentido. Da mesma forma que eu, a gente tem feito essa leitura. As pessoas que estão ficando, como ele é um grupo também muito ativo, alguns vêm no meu reservado, ou no reservado de outros que têm mais liberdade, falam porque estão saindo, porque realmente é muita informação, lota memória. E, às vezes, as pessoas usam o celular para falar e saem, e dão uma satisfação. Os que saem, que não falam nada, muitas vezes são favoráveis, ou simplesmente não querem dar nenhuma satisfação. Mas o grupo continua um grupo bastante grande, bastante representativo, está em 490 pessoas, mais ou menos. E a gente tem passado ali as informações, inclusive sobre o evento que vai haver. Sim, sobre a audiência pública. Explique-nos como será esse encontro. Quem pode participar? Quem pode fazer uso da palavra no dia? Quais autoridades foram convidadas e se já confirmaram presença? E qual a importância dessa audiência para o futuro? Bom, primeiramente, essa audiência pública, ela não se confunde com a da Câmara dos Vereadores. Ela foi pedida, depois de conversas com o pessoal das nascentes do Alto São Francisco, porque a poluição da bacia da Belinha, que deságua no Rio Pinhoí, que deságua no Rio São Francisco, vai levar poluição para o Rio São Francisco. Aí acendeu a luz vermelha de alerta deles. Opa, São Francisco não. Então foi pedida por eles essa audiência para que fossem tomadas discussões em torno do tema, trazendo pessoas tanto contra como a favor de mineração. Vem uma entidade que seria uma associação das mineradoras, representando as mineradoras, a que vem não aparece, ela vai se fazer representada. A Ana também, né? A Ana foi chamada também, mas aí eu não sei se há confirmação, porque isso foi um convite direto feito pelo pessoal da bacia. Então, as pessoas que nós convidamos são grupos que são combativos à mineração, já confirmaram presença. tem pessoas ligadas ao meio ambiente, que são bastante atuantes e conhecidas, que vêm participar. Então, vai ser um debate muito interessante. Aquelas pessoas que têm alguma dúvida ou que ainda não sabem o que é melhor para a cidade, vá lá tirar suas dúvidas. A população toda está convidada e a palavra é aberta a todo e qualquer cidadão que queira se manifestar através de perguntas. Então, ele faz uma pergunta, a pessoa responde, ele tem dois minutos para isso, a outra tem dois para responder. Aí ele tem a réplica, quer dizer, se ficou alguma dúvida, ele rebate a pergunta, volta a réplica, e aí acabou. Sim, e as autoridades que foram convidadas já confirmaram presença? Olha, o poder legislativo daqui, eu estive conversando com o João Marcos, ele já confirmou a presença dele, não sei quanto aos outros vereadores, mas eu acho que seria, além de interessante, bastante conveniente a presença deles, visto que eles é que vão deter, de modo final, a concessão ou não da... Oh, meu Deus, da... do alvará, né, digamos assim, do meio ambiente. Então, é muito importante que eles estejam presentes, porque nós temos um arcabouço de leis muito forte que protege a Belinha. Há um deles, inclusive, que é a Lei 065, de 2019, que ela ratificou uma antiga que determinava a criação de uma APA. Essa APA não foi criada, em 2019, veio a Lei 65, que ratificou e deu prazo de 120 dias para que fosse determinada a região da APA, e não foi. Cobramos a ouvidoria da... da... da Casa Legislativa para saber o porquê de ninguém ter se manifestado, visto que entrou nessa legislatura e nada foi feito. E aí, estamos ainda aguardando a resposta deles do porquê que não ter sido... porquê não ter sido feito. É, a gente já começa até a cogitar, será que a coisa já vem de má fé lá de trás? Quer dizer, é... infelizmente, eles deixam abertura para a gente pensar esse tipo de coisa. Porque quem é transparente, a gente vem aqui, ó, mostrar a cara. A gente não se esconde através de e-mail, a gente não faz entrevista por e-mail, a gente vem aqui e responde no bate-pronto. Você me pergunta, pá, você me responde, é pá. Então, não tem que ficar com a equipe jurídica para dizer o que pode e o que não pode responder. Bota a cara aqui e responde também no bate-pronto. Não se esconda não, não se omita não. Porque se você quer vir para cá para destruir, no mínimo, você tem que botar a carinha aqui, naquela câmera ali. E qual a importância desta audiência para o futuro? Dali pode ser o grande divisor de águas, né, porque ela pode não só bloquear, como até mesmo pedir a criação de uma APA via Estado. Né, quer dizer, ela vai ter uma uma esfera maior de proteção e aí nós podemos ampliar para a área da Belinha e aí sim, a gente pode começar a dormir mais tranquilo. Além de outras consequências que podem vir que vão ser discutidas lá no dia da audiência, que é depois de amanhã. Tá certo. Ricardo, antes da gente finalizar, eu gostaria que você explicasse o que é a APA para os nossos ouvintes. A APA é uma área de proteção ambiental que veio junto com o novo Código Florestal de 2012. ela é uma área em que não se pode fazer absolutamente nada, mas é diferentemente de um parque, você pode ter pessoas residindo, só que ela passa a ser como se fosse um condomínio com preservação ambiental, ou seja, toda e qualquer atitude feita dentro da APA, ela não pode ser confrontada com o meio ambiente. Então, nenhuma coisa que vem, a retirada de madeira, mineração, desvio de curso de rio, nada disso pode ser feito. Mas você continua morando, você tem a sua agricultura, você pode continuar, você tem o seu café, você pode, desde que não agrida o meio ambiente. Então, é uma área de proteção extremamente forte, extremamente respeitada e eu até diria que se não a única, uma das únicas chances que nós temos de nos desvencilhar de vez desse problema da mineração, pelo menos por muitos anos e garantir a qualidade de vida da nossa população, que a água, apesar de às vezes a gente ver algum problema na coloração quando abre, isso é encanamento, infelizmente, mas a origem da água é pura, pura. Isso faz toda a diferença. Ricardo, só mais uma pergunta, no final de abril as deputadas Locana França e também a Beatriz Serqueira estiveram aqui no município em uma reunião da Câmara e eu gostaria de saber se vocês tiveram algum retorno sobre isso. Muito, foram, não, são duas guerreiras incansáveis e imbatíveis, a Bia, ela entrou no dia seguinte, na segunda-feira, ela teria uma reunião com o presidente do IFAM, ela já encaminhou um protocolo de pedido de tombamento definitivo da Belinha, até por conta de presença de muro de pedra e tal, que isso tudo é patrimônio arqueológico. E a Lohana, que é outra guerreira também, ela é do PV e o presidente do IFAM também é do PV. Então, enquanto uma focalizou na Belinha, no Araras, que foi a Bia, a Lohana focou na Belinha, que inclusive é a que mais precisa de proteção, porque ela não está amparada pela lei que protege a Bacia do Araras. Então, é muito importante louvar o trabalho das duas, que tem sido incansáveis, não pararam de entrar em contato conosco, é o tempo todo a gente trocando informações, ó, surgiu fato novo, a gente manda, elas mandam pra gente, então, ó, parabéns as duas e obrigado, porque sem o apoio dessas duas guerreiras, a nossa luta talvez fosse ser muito, mas muito mais difícil. Com certeza, e você comentou aqui com a gente no OV aqui, sobre a vida do segundo dossiê, será que você pode dar um... É porque o mundo é muito dinâmico, né, e principalmente o mundo misterioso das mineradoras, então, houve muita mudança do dia 5 até hoje, então, todas essas mudanças já estão sendo devidamente catalogadas, né, colocadas em forma de dossiê, para que a gente possa trazer novamente a vocês essas novas mudanças, porque não adianta você ficar toda hora, né, dançando em gotas homeopáticas informações, porque ela não gera o resultado final, que é a quantidade de informação negativa que é processada num curto prazo de tempo, então, eu posso, através de um dossiê, botar 30, 40 notícias novas que se conectam e que dão sentido a tudo que a gente tem falado desde o início, não ficam pontas soltas, elas ficam todas reunidas num documento, como um livrinho, né, então, você vai ter o dossiê 1, dossiê 2, e se, nossa senhora, não vai permitir que eles entrem, mas se entrarem, todos os alertas que nós demos vão estar lá atrás, é só você olhar, pô, por que que eu não ouvi, nossa, eles tinham razão, mas a gente só reage depois que acontece a desgraça, gente, acordem, as mineradoras mentem, vocês acham que para Brumadinho e Mariana eles falaram que não ia ter possibilidade de acidente, que a coisa ia ser muito bem controlada, que a água ia ser perene, claro que falaram, e quem acreditou, coitado, hoje está na miséria total, infelizmente, é isso que a gente vê. Então, Ricardo, quero agradecer muito pelas suas informações, e eu gostaria que você, então, fizesse o convite a todos para participar, então, desta audiência pública, e as suas considerações finais. Obrigado, Roseli, é muito importante esse espaço para que a gente abra esse convite à população, porque vai ser uma, um encontro, né, digamos assim, entre a população e a verdade. O que é a verdade? São os fatos, são as mineradoras, através da representação da organização das mineradoras, e nós, além de outros grupos que também já passaram por brigas homéricas com mineradoras, umas vencedoras, uma no processo de briga ainda, e aí eu chamo a atenção da importância da proatividade que nós tivemos de ver esse problema antes dele acontecer, porque se a gente não tivesse manifestado, ninguém ia saber de mineradora, só ia aparecer agora, quando estivesse tudo chegando já as máquinas. Então, nós levantamos essa bola e a população veio e o prefeito teve que se manifestar. Então, gente, é a chance de quem está na dúvida ou quem tem certeza de que mineradora vale a pena, vá lá defender a mineradora. Quem quer defender contra a mineradora, vá, pergunte, tem dúvida, levanta a sua questão, pergunte para a gente, pergunte para a mineradora, pergunte para o pessoal da Bacia do Alto São Francisco, vocês ali são os mais interessados no resultado final. Por quê? Porque ali vai ser uma balança cujo o sinal de equilíbrio ou não vai ser determinante para a nossa briga desde o início. Então, eu agradeço desde já a presença de todos, até sugiro, quem não tem a camisa, vai de camisa branca com uma alça preta, um laço preto pendurado na manga em sinal de luto, para caso eles vençam, mostrar o luto e a decepção da população e vai ser no dia 29, às 17h30, primeira chamada, às 18h, segunda chamada, independente do quórum, o local, vai ser no IFMG, ali do lado do polo esportivo, estacionamento amplo, tranquilo, dá para todo mundo chegar e vai ser no auditório. Vamos lotar esse auditório, gente. Isso é fundamental para que todos vejam que a população está engajada, para que os políticos vejam que na véspera de um ano eleitoral a população está engajada e de olho em quem está a favor e quem está contra. Porque isso é uma questão importante. Como eu falei das assinaturas, o número que nós temos já superou os 5.200 e poucos votos que todos eles tiveram. Então, o nosso número é capaz de botar uma Câmara nova. Então, gente, isso não é tom de ameaça, é tom de alerta. Porque alguns têm pretensão de se reeleger, outros não. Então, vamos defender a cidade. Vocês foram colocados ali para defender o interesse da cidade, não individual de cada um, principalmente o chefe do executivo. Esse, mais do que nenhum outro, tem a obrigação moral de defender o interesse da cidade e da população. e acho que estão todas as considerações aí, a gente não está querendo aqui agredir ninguém, pelo contrário, são críticas não à pessoa do prefeito, mas sim ao chefe do executivo, que sempre foi e sempre vai ser compatível com a postura dele, até que ele acorde e veja que não foi bem assim como foi dito para ele. inclusive as distâncias que ele falou na entrevista, a Belinha ficaria quase 4 quilômetros da mineradora. Quando nós pegamos as informações do posicionamento do polígono da mineradora prestados pela mineradora à ANM, veio aquele mapa que nós fizemos, que é colocado, é sobreposto em cima do mapa enfiado pela mineradora, em que não é quase 4 quilômetros não, é 617 metros da Cachoeira da Belinha. E pior, da nascente da Belinha está 107 metros. É, muito perto. Gente, é pedir para acabar com o tubo. Então, vamos deixar o resto para a gente discutir lá na audiência, conto com a presença de todos, obrigado pela atenção, continue ouvindo a onda, porque a onda dá onda. Muito obrigada, Ricardo, nós vamos agora para um breve intervalo já já estaremos de volta com outras notícias.